O ministro dos portos esteve hoje pela manhã em Santos para assinar contratos para a dragagem do porto, mas duas certidões da empresa contratada estavam vencidas. O contrato que seria assinado hoje com investimentos na manutenção da dragagem do porto de Santos foi adiado. A empresa que fará a limpeza e o aprofundamento de 15 metros está com duas certidões vencidas. A previsão para o início do serviço agora vai depender da regularização da empresa. A empresa imediatamente tem ordem para fazer a parte de licenciamento e de projeto para que em seguida possa efetivamente estar acontecendo a dragagem. A nossa previsão é de que isto possa ocorrer em um prazo de seis meses para que efetivamente possa estar sendo garantido as obras essenciais para a manutenção do calado no canal de acesso. Até o momento está sendo feita a dragagem emergencial, apenas para limpeza. As empresas responsáveis foram contratadas pela CODESP em pregões eletrônicos, licitações públicas na internet. O contrato é de aproximadamente 350 milhões de reais. Durante o encontro, o presidente da CODESP, Alex Oliva, assinou dois convênios. Um deles com a Polícia Federal para reforçar a segurança por meio de lanchas ao entorno do porto. A medida prevê a diminuição do tráfico de drogas, roubem navios e desvios de carga. E outro com a CT, que dá aos guardas portuários as funções de orientar e multar os veículos que estiverem irregulares no porto. Nós temos que fazer uma integração entre os poderes, de forma que nós tenhamos uma colaboração integrada, em que a Polícia Federal possa garantir pelo lado federal toda a segurança do porto. A parte da CT é importante para evitar os conflitos urbanos e que a nossa guarda portuária possa agir complementarmente a essa atitude, minimizando os conflitos. Além da assinatura dos contratos, o ministro abriu o Fórum Operação Safra 2016, que apresenta estratégias para o escoamento de grãos. Serão discutidos planos para acabar com o congestionamento de caminhões nos acessos e de navios na Barra. Nós precisamos sincronizar a demanda de chegada rodoviária com os prazos e os tempos da operação nos terminais. E fazer esta combinação para evitar que tenhamos filas longas, para evitar que tenhamos engarrafamento, parte do princípio do planejamento e da junção de esforços entre o governo federal, o governo estadual e os governos municipais, integrados com todos os atores que compõem, seja a atividade de fiscalização interna nos portos, seja a operação externa aos portos, na certeza de que nós estaremos evitando ao máximo qualquer tipo de constrangimento para o dia a dia da região da Baixada. O prefeito de Santos falou sobre a obra da entrada da cidade, que ainda não saiu do papel. Essa é uma obra muito importante, a mais importante que nós temos para fazer na cidade. É um investimento de mais de 700 milhões dividido entre município, estado e União. A parte do município, nós elaboramos projeto, captamos recurso, fizemos a listação, assinamos o contrato e a próxima e última etapa é a ordem de serviço para dar início às obras. Isso deve acontecer já nos próximos dias. A parte do estado já se encontra em fase adiantada, o governador já autorizou a Ecovias a elaborar todo o projeto executivo e a próxima etapa é a autorização também para o início de obra. Nós temos a expectativa que isso possa ocorrer ainda no primeiro semestre. E a parte que resta é a parte do governo federal. Existe um compromisso de liberação de recursos para essa obra por parte do ministro. O ministro tem demonstrado que essa obra é uma prioridade, compreendendo que ela é importante não só para Santos, para a Baixada, mas para São Paulo e especialmente para o Brasil no momento que é necessário retomar o crescimento econômico do país. Continua a greve dos trabalhadores de uma empresa que presta serviços para a Petrobras em Cubatão. A decisão foi tomada em assembleia realizada hoje pela manhã. Cerca de 200 trabalhadores da empresa MCE Engenharia estão de braços cruzados desde segunda-feira. Eles foram contratados para prestar serviços terceirizados de manutenção na refinaria Presidente Bernardes em Cubatão. De acordo com o presidente do Sintracomus, sindicato que representa a categoria, os funcionários não receberam salários e benefícios. Está devendo, primeiro, férias atrasadas, o pessoal já vai retornar, não tem dinheiro de férias, ticket de alimentação, a PL. O pessoal que sair já vão completar dois meses, que não receberam a rescisão contratual ainda. Já tem outro grupo que está saindo agora, né? Aí a dúvida é quando irá receber esses pagamentos. Hoje de manhã foi realizada uma assembleia em frente à refinaria. Por decisão unânime, a paralisação continua. Nós ficamos sabendo que eles iam regulamentar todos esses pagamentos sexta-feira, mas nós não temos certeza que isso irá acontecer. Com certeza vai ser mantida a paralisação até que a empresa se manifeste de direito de fato, que efetua o pagamento do pessoal. Para tentar resolver a situação, o Sintracomus recorreu ao Ministério do Trabalho e uma audiência foi marcada para a próxima sexta-feira, às 10 horas, em Santos. Nós entramos em contato com a empreiteira MCE, mas não obtivemos resposta até o fechamento desta edição. Um operário ficou pendurado pelo cabo de segurança após despencar de um andanime posicionado no quarto andar da Santa Casa de Santos. O acidente aconteceu hoje de manhã, enquanto o trabalhador, Neusvânio Antônio Ferreira Filho, de 23 anos, realizava reparos na fachada de um dos prédios do hospital. A vítima estava sozinha quando um dos cabos de aço se rompeu. O corpo de bombeiros foi acionado e o trabalho de resgate durou cerca de meia hora. O trabalhador que sofreu ferimentos no rosto recebeu atendimento na própria Santa Casa e passa bem. Um vírus descoberto em 1947 na África, que até 2007 só apresentava 14 casos em todo o mundo. Agora, é uma das principais preocupações da Organização Mundial da Saúde. O Zika vírus se espalhou pelas Américas. São 26 países atingidos. Mas o Brasil é o mais estudado devido à microcefalia em recém-nascidos, que está sendo relacionada ao vírus. Em Santos, o primeiro caso confirmado da doença foi divulgado na última segunda-feira pelo Hospital Ana Costa. A Secretaria de Saúde questiona essa versão. Nas ruas é difícil encontrar quem não se preocupe com o Zika vírus. Está difícil, né? A gente tem que tomar cuidado, tem que cuidar das nossas casas, para ninguém ser infectado, né? Evita de deixar os ralos abertos, né? Vaso de planta com água. Evita porque é perigoso, né? A doença era quase desconhecida até chegar ao Brasil no ano passado. Transmitida pelo mosquito, que é vetor também da dengue e da chikungunya, a Zika apresenta sintomas mais brandos nos pacientes, que muitas vezes nem precisam de tratamento médico. Mas a partir de outubro do ano passado, casos de microcefalia em recém-nascidos começaram a ser relacionados ao Zika vírus nas gestantes. A partir de então, as autoridades começaram a tratar o problema com maior preocupação. O Brasil foi o primeiro país a fazer uma associação entre o aumento do caso de microcefalia e a presença do Zika vírus. A partir daí, observou-se um grande aumento da notificação dos casos de microcefalia. Então, o que o Brasil fez foi dar um alerta e decretou um estado de emergência sanitária. Logo em seguida, as entidades internacionais, a Organização Mundial da Saúde, os grupos universitários, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças Europeus, todos começaram a estudar e aí viram que, de fato, é uma doença que tem um potencial de disseminação global rápido, até para acelerar o processo de estudo e conhecimento da doença. Em Santos, o hospital Ana Costa divulgou na última segunda-feira um caso de Zika, que seria o primeiro confirmado na cidade. Mas o secretário de Saúde do município contesta essa versão. O exame de laboratório que foi divulgado pelo hospital Ana Costa não foi encaminhado até a Secretaria Municipal de Saúde, até o momento. Então, no momento que a gente tiver acesso ao resultado deste exame, nós vamos discutir isso com a Secretaria de Estado, com a Secretaria de Saúde de Praia Grande, que é a residência da paciente. E aí, assim, a gente vai avaliar se esse caso será confirmado enquanto um caso de Zika ou não. Só em Santos, 107 pessoas aguardam os exames do Instituto Adolfo Lutz, que podem indicar dengue, chikungunya ou Zika. Nós temos três casos registrados de microcefalia em Santos, que estão em análise. Aparentemente, a maior parte desse caso será descartado, porque tem outras causas que levaram à microcefalia, mas nenhum dos casos, até o momento, foi nem descartado e nem confirmado. São casos que estão em investigação. A rotina de investigação é todo caso suspeito inicialmente, ele é investigado para dengue. Se não for confirmado para dengue, ele, laboratorialmente, ele vai ter também a investigação para chikungunya e Zika. Essa confirmação laboratorial é feita pelo Instituto Adolfo Lutz. Então, existem vários casos em análise, mas que são casos inicialmente com suspeita de dengue. A Secretaria de Saúde do Estado informou que o exame para detecção do Zika vírus leva em média um mês. O atraso, ele não é bom, porque ele acaba impedindo que a Secretaria agilize todas, até a atualização das informações. Entretanto, do ponto de vista das ações que precisam ser realizadas, todas elas estão sendo tomadas. Basicamente, capacitar os profissionais de saúde para fazer o diagnóstico e o tratamento dos casos, isso já está sendo feito. divulgar a preocupação e os cuidados que a população deve ter, isso também já está sendo feito. E o mais importante que é combater o mosquito, combater o vetor, combater o aedes, isso que também a gente já tem trabalhado. Não dá para a gente ficar sentado esperando um mês, dois meses, um resultado. A gente tem que provocar o laboratório central, a gente tem que provocar os níveis de gestão sanitária superiores ao nosso para que os resultados venham. Os profissionais de saúde alertam as gestantes sobre os cuidados com a prevenção contra o mosquito Aedes aegypti. As mulheres que tenham intenção de engravidar, que elas discutam essa questão com os médicos, com seus ginecologistas. Claro, se for possível postergar isso, é algo que deve ser discutido, tem que ser avaliado. E para as mulheres que já estão grávidas, sempre procurar evitar ter muitas áreas do corpo expostas e sempre utilizar repelente. Acho que isso é algo que ajuda a evitar que se contraia a zika. A Justiça Federal do Trabalho determinou a paralisação imediata da contratação de funcionários terceirizados nas unidades de saúde de Peruíbe. A decisão é do juiz Vinícius Magalhães Casagrande e atende pedido feito pelo Ministério Público do Trabalho contra a terceirização do setor, caracterizada por contratos com organizações sociais. Mais funcionários só poderão ser contratados por concurso público, sob pena de multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Peruíbe, que em nota afirmou não contratar serviços terceirizados há mais de dois anos. E a Central Nacional Unimed, a Federação Estadual das Cooperativas Médicas do Estado de São Paulo e a Unimed Santos terão que se responsabilizar solidariamente por todos os clientes da Unimed Guarujá. A empresa deixou de exercer a atividade de operadora para ser apenas prestadora de serviço por conta de dificuldades financeiras. A determinação parte de uma liminar do juiz Gustavo Gonçalves Álvares, da terceira vara cível de Guarujá. Caso a decisão seja descumprida, será cobrada a multa de R$ 5 mil por dia. O Fundo Social de Solidariedade de Santos está com 661 vagas para cursos de moda e beleza, artesanato, padaria artesanal, construção civil e delícias da Páscoa. Todos de graça. As inscrições que começam amanhã terminam já na sexta-feira. É necessário doar um pacote ou lata de leite em pó de 400 gramas para participar de qualquer um deles. No Santa Portal você encontra mais informações sobre o assunto. Em abril, Cubatão completa 67 anos de emancipação. Como parte das comemorações, a Câmara de Vereadores entregou ao pró-reitor administrativo da Unisanta um convite oficial. Marcelo Teixeira será homenageado e irá receber o título de cidadão cubatense. O convite oficial veio do vereador Severino Tarsício, o Doda, que entregou nas mãos do pró-reitor administrativo da Unisanta, Marcelo Teixeira. É um empreendedor, é um empresário que pensa realmente no desenvolvimento e tudo isso nos trouxe a visão de dar um merecido título de cidadão cubatense pela sua vontade de transformar, de nos ajudar, de melhorar aquela cidade. A sessão solene em que Marcelo Teixeira será oficialmente titulado será realizada em abril, mês em que a cidade comemora o seu aniversário. Um momento realmente especial e que com certeza nós registraremos com muito carinho e com muito amor, principalmente pela iniciativa do Doda e por todos aqueles que referendaram essa homenagem. Durante a reunião, eles falaram de futuros projetos, como a instalação da Faculdade de Medicina da Unisanta em Cubatão. Nós estamos aguardando os documentos finais, as questões que estão sendo avaliadas e analisadas pelo MEC, mas a universidade já está preparada, não só como estreitar na área da engenharia e outros cursos, nas áreas de ações sociais também, mas principalmente também agora na área de saúde, onde desenvolveremos trabalhos nos hospitais, principalmente com o curso de medicina. O ensino do direito e da ética na educação básica, transmitindo valores universais e significativos. Esse é o principal tema de um novo curso que começa agora em março na Unisanta e está com inscrições abertas. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com a advogada Rosilma Menezes Voldan, a coordenadora do curso. Boa noite, obrigado por participar conosco aqui. que é voltado para que público esse curso? Em primeiro lugar, boa noite Irineu, boa noite a todos, obrigada pela oportunidade de divulgar o curso. Esse curso é voltado para os multiplicadores, não porque o curso ensino do direito e da ética para crianças, adolescentes e jovens pode levar a entender que é para eles o curso. E não, o curso é voltado para os multiplicadores. Esses multiplicadores é que eventualmente podem dar esses cursos para as crianças diretamente. Ou professores... É preparar pessoas que possam levar esse tipo de orientação para os jovens e adolescentes. Isso tanto professores de qualquer área, por exemplo, você pode me dizer, poxa, mas um professor de geografia, professor de matemática, precisa conhecer direito? Talvez até para administrar conflitos em sala de aula, porque o direito como instrumento de pacificação, como instrumento de você passar valores universais, porque você não pode mais abordar um jovem ou uma criança com ameaças ou com moralismo, eles não aceitam mais, e às vezes se você, por exemplo, abordar a parte religiosa, ele pode dizer que ele não é daquela religião ou ele pode até alegar que é ateu. E o direito não, o direito é um valor universal, em todos os países do mundo existe a lógica do direito e quando os professores sabem argumentar com os jovens, com as crianças, que se os valores universais não forem respeitados, a sociedade não se sustenta, ele mesmo sucumbe perante a sociedade, então fica mais fácil. E esse curso está ali, público em geral. Por quê? Porque tanto professores de várias matérias, do direito também, como pais que estejam com dificuldade de abordar, de educar. Esse é o meu questionamento, quer dizer, de repente os pais também deveriam se interessar em fazer o curso. Exatamente, meu Deus do céu, não sei, não tenho mais diálogo com o meu filho adolescente, como é que é isso? Porque esses questionamentos que a senhora colocou, em sala de aula, a gente sabe que tem aumentado muito, tem crescido muito, principalmente agora. No meu tempo de escola, quer dizer, se podia abrir a boca para o professor. Verdade, era mais fácil educar porque você... Qualquer tipo de manifestação praticamente era proibida, o professor era uma autoridade unipresente e a gente ficava lá simplesmente como aluno. E sabe que hoje, por exemplo, a postura dos jovens é absolutamente diferente em relação a isso, quer dizer, eles têm uma postura muito mais agressiva, entre aspas. Eu entendo essa agressividade... As exigências que eles fazem, né? Eu entendo essa agressividade até como falta de espaço. Estamos falando de pessoas normais, não estou falando casos patológicos que existem também e merecem outros encaminhamentos. Mas, de um modo geral, o jovem ele quer que preste atenção nele. E quando ele percebe que ele não tem espaço para ser ouvido, quando ele não tem espaço para expor suas opiniões, quando ele é injustiçado, aí ele fica realmente agressivo. E aí, o direito entra com a sua lógica, uma lógica que vem do direito natural, que a própria criança já, as primeiras palavras que ela diz, é o direito de posse. É meu ou não. Então, a criança já se coloca. E aí, os pais têm importância, talvez, até, não é? Sim, os pais, os professores. Para, de alguma forma, já levar algum tipo de orientação para a criança, para que quando ela chegue na sala de aula, por exemplo, ela já tenha uma postura diferente. Exatamente. E, às vezes, os pais, eu sei porque eu fui professor há alguns anos e eu percebia que os pais chegavam na escola perplexos. O que eu faço com o meu filho? E a escola, eu acho que tem todo o instrumental para ajudar esses pais, porque os pais, às vezes, não são da área da educação, são de outras áreas. E a escola é especialista na área. Então, eu acho que essa parceria pais-escola é primordial. Mas não existem casos também que os pais, por exemplo, acabam defendendo os filhos de uma maneira exacerbada, quando, na verdade, eles nem teriam o exato direito daquilo que eles cometeram. Porque eles acabam cometendo algumas infrações dentro da escola, por exemplo, e que o pai vai lá, por exemplo, e fala, imagina, como é que você fez isso com o meu filho, que não sei o quê. Por também desconhecer, né? Esse tipo de direitos e deveres que existem. É verdade, você tem razão. Alguns pais simplesmente acham que são cegos, porque são pais, e acham que os filhos são sempre certos. Mas você sabe que se você explicar para as crianças, de uma maneira lógica, que tudo que ele faz tem consequência sobre ele mesmo e até sobre o outro, e tudo que o outro faz tem consequência sobre ele, de uma maneira muito leve, de uma maneira muito lógica, muito fundamentada, eles mesmos chegam em casa e dizem, pais, eu estava errado. Agora, existem pais que ficam do lado do filho, mesmo quando ele está errado? Existem, mas eu quero dizer a você, Irineu, a minha experiência diz que são poucos. Pasme você que a maior queixa dos pais é que eles ensinam alguma coisa em casa e quando chega na escola, a escola é permissiva demais e estraga a educação que eles deram em casa. Muitos pais já reclamaram isso para mim. Olha, meus filhos chegam da escola e dizem, olha lá na escola, eu posso fazer isso que você não deixa eu fazer aqui. Quer dizer, então eu entendo e isso faz parte do curso. O liberalismo é maior na escola do que dentro da própria casa. Às vezes, para não perder o aluno, não perder a mensalidade, existe isso. E eu acho assim, nós temos que ser que nem os países evoluídos, como Estados Unidos, Canadá, Japão, que dão direito para as crianças desde que elas entram na escola. E não é só a criança que sabe direito. Direitos e deveres, né? Porque o direito, ele tem sempre a obrigação espelho. Ele não existe sozinho. O direito implica sempre a obrigação espelho. Ele não nasce em árvore, ele nasce da obrigação do outro, conhecida e cumprida. Então, nós vemos esses países todos, eles ensinam que todos que trabalham junto com a criança, a servente, o servente, o inspetor de aluno, a inspetora de aluno, o professor, o coordenador, o dono da escola, os pais, todos têm que falar a mesma linguagem. Eu queria falar um pouquinho mais sobre o conteúdo do curso, o que vai ser aprendido. Quais os temas serão abordados? Por exemplo, o consumismo infantil, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, esses também fazem parte do conteúdo do curso? Tem, todos eles fazem. Nós até montamos o curso em dois módulos. No primeiro semestre é o módulo básico e no segundo semestre é o módulo avançado. Nós separamos 30 temas, 12 temas no primeiro semestre, do módulo básico, para ir com mais calma, e mais 18 temas no módulo avançado. E antes da gente entrar na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Constituição e tudo isso, a gente primeiro... Estatuto do Idoso, Código do Consumidor... Tudo isso, porque são, olha, uma coisa importante que eu não sei se você sabe, eu descobri porque eu pesquisei para fazer a lei que já foi aprovada, já virou lei aqui na Prefeitura, foi até o vereador Igor Mello que apresentou, para ter direito nas escolas municipais. Aí lei já foi aprovada, já é lei. A lei orgânica do município tem um artigo que dispõe que todo cidadão, todo o munícipe em Santos, tem o direito de conhecer as leis que lhe afetam a vida. Aí eu pergunto a você, Irineu, quando e onde ele aprende isso? Está lá. Lugar nenhum. Porque a lei orgânica é a nossa Constituição, a Constituição Municipal. O grande problema das pessoas, a gente sabe, no nosso país, principalmente, infelizmente, é desconhecer seus próprios direitos. Às vezes reivindica o que não tem e não luta pelo que tem. Então, esse é o desequilíbrio. Porque muitas vezes você esperneia e não tem direito. E às vezes, quando você tem direito, fundamentado... Não exige também e não faz valer esse direito. Não faz valer. Então, fica essa situação caótica, que a gente não sabe mais o que é essencial. Só por falta de pesquisa da própria pessoa, de se interessar pelo assunto, ou por falta de divulgar também mais isso, colocar isso mais para as pessoas. Eu acho que a nossa cultura é... Porque agora, com redes sociais, vira e mexe a gente vê lá, né? Olha, agora não é mais... é proibido isso, é proibido aquilo. Agora pode isso, agora aquilo pode aquilo. Mas não é uma fonte absolutamente confiável, né? É verdade, é verdade. Mas grande parte das notícias que eu vejo no Face, de manhã, de tarde, aí eu ligo à noite, os jornais todos estão dando. Então, a gente tem que checar fonte sempre, até no jornal. A gente viu aqui que teve o carnaval, que foi homenagear Santos e cometeu um monte de furos. Quer dizer, então, isso é uma coisa que a gente conhece. Você imagina como a mídia, muitas vezes, informa a gente erradamente e nós nem ficamos sabendo, né? Agora, eu vou ter que interromper você, porque a gente está chegando no final do jornal. E vamos prestar serviço aqui para as pessoas, porque senão, não é? Quando começa o curso, qual é a duração, valores, como se inscrever no curso? Nós temos duas turmas, uma à tarde. O curso é quinzenal, aula quinzenal, então, num mês você só tem duas aulas. Isso é de propósito para dar tempo das pessoas pesquisarem antes, porque nós queremos dar aulas inovadoras. Não eu ficar falando o tempo todo, como há sabida, mas a gente vai construir conhecimento com as experiências de todos, eu com as minhas e todos com as de todos. Porque assim a gente cresce muito mais. A turma da tarde começa dia 3, a turma da noite começa dia 11, aulas quinzenais, e aí as pessoas vão ver que são 4 horas, e dizer, nossa, 4 horas? Mas veja, nós vamos dar um pouco de teoria, sempre revezando uma, duas pessoas, duas horas, e as outras duas horas a gente fica à disposição de dúvidas, de problemas particulares, questionamentos, que a gente vai debater muito, e que a gente saia desse curso, inclusive eu mesma, com muito mais conhecimento de tudo. Para se inscrever pelo site da Unisanta? Isso, o site da Unisanta, tem os telefones e tem o site. O curso custa, são 4 meses, 4 parcelas de 250, e se as pessoas juntarem grupos de 6 ou mais, cada pessoa tem direito a 20% de desconto, então cai para 4 de 200. Então acho que isso aí é uma coisa boa, e eu acho assim, é imprescindível que a gente tenha conhecimento para que a gente melhore o nosso país, para que qualifique o nosso voto, para que a gente possa cobrar sabendo o que está cobrando, e não desqualificar a nossa posição de cobrar coisas que a gente não tem direito. Mas que quando a gente tenha direito, a gente possa cobrar firmemente e ir até o fim, porque fundamentado em provas, fundamentado em leis e tudo isso. O conhecimento de causa, como a gente costuma dizer. Exatamente, Irineu. Quero agradecer aqui a doutora Rosilma Menezes Roldan, coordenadora desse novo curso aqui da Universidade de Santa Cecília. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pelo espaço. Uma boa noite, eu tenho certeza que será um grande sucesso o curso. Tomara, muito obrigada por tudo, e agradeço à Unisanta por esse espaço, é um sonho muito antigo, e eu não sossego, por isso que eu quero fazer multiplicadores, porque a vida é curta, eu não sei quanto tempo mais eu estou por aqui, mas eu não sossego enquanto cada brasileiro não saiba seus direitos e suas obrigações.